Bom dia, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui compartilhando um pouco da Palavra de Deus. E que prazer estar com você para compartilhar um pouco do que Deus nos deu na sua Palavra. Sua Palavra que é a fonte, é a autoridade. Fora daqui é engano, fora daqui é engodo. Ah não, porque o filósofo, o psicólogo, o sociólogo... Querido, se não está em concordância com a Palavra de Deus, a Bíblia, me desculpa. É engano, você vai se dar mal. Mas se estiver em conformidade com a Bíblia, pode ouvir essa pessoa. Porque ela está trabalhando em cima da base, da fonte principal, que é a Palavra de Deus. Bem, se inscreve no meu canal se você não se inscreveu e toca no sininho para receber as notificações diárias. Porque eu quero compartilhar diariamente uma reflexão com você. Hoje, quero ler com você o Salmo 24, versículo 1, que diz assim... Olha que afirmação interessante. Está dizendo que a terra é do Senhor. Aí você fala assim, mas como é que pode a terra ter tanto problema? Pois é, é do Senhor. Mas eu posso delegar a alguém o cuidado com a terra. Você pode ter um apartamento, você pode não morar lá e pedir para alguém zelar por você do apartamento. Você pode ter uma fazenda e você não morar lá, mas pedir para alguém cuidar da sua fazenda. É o que esse texto está dizendo. Do Senhor é a terra. Do Senhor é a terra. Ele é o proprietário. E tudo que nela existe. Mas o que é tudo? Os mares, as cachoeiras, as montanhas, os vales, os desertos, as geleiras. Foi Deus que criou. Ele é o dono de tudo. Pastor, até aí o Senhor não falou nada que me impacta muito. Mas vai te impactar agora. Porque diz assim o texto... O mundo e os que nele vivem. O texto bíblico está dizendo que Deus não é só dono da terra, não. Ele é dono da sua vida. Só que Ele decidiu respeitar a sua vontade. Ele é dono da sua vida. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida. Fora dele você não vai ser feliz. Se você não agradar o dono, você não vai ser feliz. O empregado que não agrada o dono, ele vai ser promovido? O empregado que não faz o melhor pelo dono, ele vai ser aumentado no salário? Não! Você só tem o melhor se você agrada o dono. O texto está dizendo que o Senhor é o dono. Só que esse dono, ele abriu mão de manter essa posse sobre a sua vida. Ele diz assim, olha, você está feito a minha imagem e semelhança. Se você quiser viver como meu servo, se você quiser viver em relacionamento comigo, beleza, eu vou te abençoar. Se você não quiser, eu te dou livre-arbítrio. Eu te dou a chance de dizer se quer ou não quer caminhar comigo. Se você não quiser, pague o preço. Se você quiser, receba o presente. Se você não quiser, deixe o mundo determinar a sua vida. Se você quiser, eu determino a sua vida. Se você não quiser, aprenda a lidar com as decepções que o mundo vai te dar. Se você quiser a minha influência, aprenda a lidar com a minha mão sobre você, diante das provações e decepções que o mundo certamente vão dar. Esse Deus, ele é o dono, mas ele abre mão da sua posse para dizer para você, viva comigo por amor. É muito triste quando um filho vai até um pai e fala para o pai assim, pai, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Só pede. Esse filho só pede. Ele nunca chega e fala assim, pai, eu te amo. Ele nunca dá um abraço no pai. Ele nunca fala, pai, que legal o que você fez por mim. Pai, eu sou grato a você. Ele nunca faz isso. Ele só pede, 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 pede. Quem é que fica feliz com um filho que só pede? Muitas vezes, nós somos assim, filhos pidões, que não reconhecem que Deus é o nosso Senhor. Ele é um pai, mas ele é um pai que tem posse, que tem domínio e que tem expectativa. Todo mundo que ama um filho tem expectativa sobre um filho. Deus, como o Senhor, ele tem expectativa que nós, como seus servos e filhos, produzamos coisas que venham a trazer alegria ao seu coração. E venham a trazer alegria maior. Qual é a alegria maior? É a gente ao nosso redor ser influenciada pela nossa forma de viver. É a gente ao nosso redor conhecer a Deus por olhar a forma que a gente vive. A minha oração é que Deus toque no seu coração, que você viva para Deus, que você reconheça que Ele é o Senhor da sua vida e que muita coisa boa se starte, se inicie no seu coração a partir de agora. Vamos orar por isso? Santo Deus, glórias ao Teu nome, por esse bate-papo que tivemos aqui, diante da Tua Palavra, do Senhor à terra, o mundo e tudo que nele habita. Nós somos Teus e nós queremos reconhecer isso e viver para o Senhor. E quem vive no Senhor pode ter expectativa. Expectativa de dias melhores, expectativa de milagres, expectativa de avançar, expectativa de passar num concurso, expectativa de influenciar uma geração, expectativa de criar um produto que se torne algo fantástico, de escrever um livro que se torne um best-seller. uma capacidade de dar uma opinião que venha mudar o rumo de uma cidade. Nós podemos tudo, se crermos que do Senhor somos e que dele podemos extrair todo o conhecimento necessário para os nossos passos, para as nossas decisões. Vem sobre nós, nos dá um dia abençoado, naquilo que a gente tocar hoje, que o milagre aconteça, naquilo que a gente tocar hoje, que vire ouro, que vire bênção, que vire preciosidade. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, que prazer em orar com você e eu queria dizer para você, o bom dia com oração é todo dia. Por isso, se inscreve no canal, toca no sininho para receber as comunicações e me faça o favor, copie o link e manda para todo mundo, para todo mundo saber que nós estamos diariamente promovendo a Palavra de Deus. me ajudem a chegar mais longe, né? Beijo grande e até amanhã. E aí E aí Portanto, se alguém aqui está vivendo um tempo de dificuldade, de luta, você não está no seu fim, você está no meio, mas o fim que tem a ver com Deus sempre é de sucesso, amor, esperança, paz, alegria, vitória, prosperidade, surpresa e conquista. Financeiramente, emocionalmente, na família, na vida, na obra que você faz para Deus, em tudo você tem que prosperar. 2021 tem que ser um ano de prosperidade. Ah, mas eu prospero nisso, mas nisso não. Nisso está bom, mas nisso está ruim. Ei, você tem que prosperar de forma holística, senão uma área de deficiência da tua vida pode roubar toda a tua esperança. Todo sucesso, se não tem direcionamento de Deus, não é sucesso, é fake news. O sofrimento está logo ali para quem tem sucesso sem direcionamento de Deus. Mas se você tiver o sucesso que Deus quer que você tenha, se você se incorporar ao propósito de Deus, querido, prospere. Deus se agrada com isso. Deus não vive para a tua derrota. Você não nasceu para a tua derrota. Você nasceu para uma vida segundo aquele que te alcançou, que te amou, que mandou o seu filho ao mundo. Pastor, o que você veio dizer? Eu vim dizer o título da mensagem de hoje. Você nasceu para o sucesso. A luz do evangelho chegou. A luz do poder de Deus chegou. A luz da realidade tomou o Brasil. Em nome de Jesus. Então, coração leal, Deus. Um coração tão leal. Que a gente não perde o esporte para mudar nossa casa, para mudar nossa rua, mudar nossa cidade, mudar nosso país. Amém.